Mais uma vez, eu me encontro no limite do infinito. O que existe além do caminho obscuro? Morte? Não. Nada simples assim. O melhor de mim permanecerá vivo nas cicatrizes que eu deixarei para trás. Eu não temo a escuridão. Eu vou desafiar as trevas. Não confiando em nada além da minha força. Já atingi meu limite inúmeras vezes. Mesmo assim, eu sigo em frente. Cada erro, uma lição. Agora vou ensiná-los a me temerem. Eu me tornarei o que preciso ser. Por quê? Porque eu posso. Eu me tornarei o que preciso ser. 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 E aí